Atenção! Atenção! Em terceiro, lá por dentro, tenta valer o Angico Preto, bem aberto, Autoridade, apenas 200 para o disco, saiu tirando o Dia de Fúria, e o Autoridade já passou para o segundo, Dia de Fúria, de Galope, vários e vários corpos, segunda coleção para a Autoridade, bem aberto, o Etio Alamano vai forçando a terceira, cruzam a faixa final, vitória para a Dia de Fúria, depois a Autoridade, Etio Alamano, Maravilha Selvagem e os demais. Vitória muito convincente para o Dia de Fúria, número 5, de Galope, segundo posto atropelando o fundo do lote, Autoridade, número 7, em terceiro, bem aberto,